Hoje é domingo de manhã Hoje o sol não quer brilhar Toda solidão E elas vêm dizer De madrugada ressurgiu Não acredito em ilusões O sol da justiça se apagou O mundo inteiro vive Os cravos em suas mãos O seu corpo a sofrer Sua morte lá na cruz Não consigo entender Agora este túmulo vazio Este anjo a questionar O que procuro entre os mortos Quem vivo está E hoje sou livre Pois Ele vive Ele vive Ele reina em mim Em mim Morte Pecado Foi derrotado E eu sou livre Eu sou livre Enfim De mim Todos os dias de manhã Quero renascer De mim Amém 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 Obrigado.